Hoje rapaziada a gente vai ensinar a vocês como revitalizar, né? Deixar preto como original de fábrica esse friso aqui do seu carro rapaziada O meu é um Polo, né mano? Polo Sedanzão aí brabo O carro tá com muita modificação, tamo fazendo várias modificações Inclusive o último vídeo aí foi do retrovisor, né? De fibra de carbono Pra quem não assistiu, corre lá mano, que eu fiz passo a passo de como eu envelopei De fibra de carbono aqui meu retrovisor, né? Então bora lá rapaziada Salve rapaziada do Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Estamos começando mais um vídeo pesado E dessa vez, cara, mostrando pra vocês um jeito de revitalizar o friso lateral do seu carro, né rapaziada? Pra quem não sabe, todos os carros que você compra rapaziada tem um friso, né mano? Muitos é de borracha e uns é de plástico O meu aqui do Polo Sedanzão 2008 é de plástico, como vocês podem ver E ele tá bem cinza, né? Ele tá bem cinzão, se vocês forem assim, ele tem várias manchinhas, né? E hoje a gente vai restaurar esse plástico aqui com apenas o spray aqui rapaziada A gente vai usar o spray Vou fazer passo a passo de como a gente vai fazer isso aqui Mostrando pra vocês que tem um jeito, né mano? De deixar o seu carro aí brilhando Daquele jeito que você curte pra caramba Como vocês podem ver, o meu tá bem zoadão, ó Vocês vêem bem assim, ó Tem um monte de manchinha branca E ele vai ficar pretão, né? Vamos fazer esse vídeo, acompanhem E rapaziada, mano, fortaleça demais Deixa muito like, se inscreva no canal, ative o sininho Compartilhe o máximo que vocês puderem Que vai ajudar demais a gente nessa caminhada do canal Rumo a 17.000 skis, cara Vários projetos vindo 2022, polão vai vir com uma cara nova, mano Então acompanhem o projetão Vamos mostrar ali pro outro lado ali pra vocês ali também Como que tá aqui, ó Aqui também tá bem manchado Mas o outro lado tá bem mais, né? E vamos fazer esse passo a passo aí Acompanhem, rapaziada Então, rapaziada, o que a gente vai usar? A gente vai usar aqui o spray, né? Preto fosco aí, né? Uma tesoura, né? Pra cortar o jornal E a gente vai usar a fita também, né? Pra passar bem direitinho aqui, ó Vocês não podem Vocês tem que passar, rapaziada Bem direitinho Nessa parte aqui, ó Pra não deixar a tinta pegar na lata do seu carro, né? Então faça com calma Bem de boinha Pra você não deixar nenhum campo aí Da lata do carro Pegar essa tinta, cara Então, papela bem certinho Assim como a gente vai fazer Acompanhe, rapaziada 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Finalizamos o processo aí da pintura, né? Olha como ficou. Olha isso, rapaziada. Olha isso. Vocês lembram como que tava, né? Olha agora. Ficou pretão, cara. Super resolve, rapaziada. Quando vocês forem passar, só tomem cuidado pra não pegar na lata, né? Passem a fita bem devagarzinho aqui. Então eu ponho todos os vão aqui da pintura do carro, né? Pra não pegar, né? Pra não estragar. Mas sim, resolve, rapaziada. Pode fazer aí. Vai ficar no vão, mano. Olha isso. Nossa, ficou novo. Vocês lembram como que tava o meu? Lembrando a vocês também que envelopei o retrovisor de fibra de carbono. Tá tudo no canal. Todos os processos, tudo que eu fiz nesse carro, tá tudo no canal. Então se você tem alguma dúvida de como eu fiz tal coisa, pesquisem no canal aí que vai ter tudo, rapaziada. Então é isso aí. Espero que vocês curtam bastante. Tamo junto. É nóis. Muito obrigado por tudo, rapaziada.